Ó gente, mais alumínio. Começar aqui por essa cafeteira. Tá de quanto a cafeteira? Essa tá de 25. 25. Essa chaleira, de quanto? Tem um trato de 20, 22, 25 e 30. 20. Tá de 20, né? É, 22. 22. 25. Certo. Essa é a 30. E 30, a maior, né? De troca. Ó gente, em caneco. Sabe quanto? Meia dúzia, 25. Meia dúzia, 25. Ó gente, que de forma. Tem um, dá pra ganhar. 38. 38. Cuscuzeira, peitinho. Essa daqui é com a leiteira. Com a leiteira, né? É, 25. Essa daqui é banho-maria? Isso, banho-maria. E banho-maria, cuscuzeira, né? É, cuscuzeira e banho-maria. Ah, de quanto ela? Essa aqui é 28. 28. Tem a cuscuzeira normal, né? Isso, essa é de duas partes. Vem duas partes. É, 25. De 25. Tem pipoqueira. Pipoqueira, 30. De 30. Essa aqui é uma leiteira, né? De quanto ela? 15. As cuszeiras com tampa de vidro. De vidro. Essa é 30. E tamanho 22. Fica 35. 35. Olha, gente. Caldeirão preto, a partir de 30. Tamanho 20. Tamanho 22. 35. 35. O estágio 35. Tamanho 22. Ali, né? É. Ó, gente, cusquite. Aí, panela colorida. É, 50. De 50. Ó, tem branquinha, vermelha. Ela é polida também, de 50? Ela é polida também. 50. Rostinha, azul. Aí, essas aqui também? Essas? Essas também. Essas também? É. Ah, só mudar, porque no caso é preta. Qualquer um por 50, gente. Ó, que linda. De vidro. Ó, gente, essa tampa de vidro. Isso, 110. 110. Vem cinco peças. Essa daqui, ela é com tampa de vidro, mas só que dentro ela é antiaderente. Olha, gente, essa é legal, viu? O antiaderente dentro. E ainda a tampa é de vidro. É. Isso. De quanto? Essa daqui é 140. 140. Vem cinco peças também, né? Isso, cinco peças. Ó, gente, mais colorida. E tem assim, né? Tem as frigideiras. Frigideira. De 30. De 30. E vem a tampa também, né? Isso. Todas com tampa. Todas com tampa. Essa daqui, ó. Ó. 80. Então vem com a tampa também, essa? Vem. Porque elas estão todas... Tá, sim. Tá embaixo, né? É. Aí essas aqui coloridas também é 50. 50, é. 50. É porque eu tiro pra as pessoas verem. Verem melhor, né? Ó, gente. Tem também panela de pressão, né? É. Dez litros. Dez litros. 85, sete litros. 55. É. Dois litros e meio. É. Quarenta. Quatro litros e meio. Quarenta e cinco. Tem polida e tem preta. Isso. Ó, gente. A assadeira antiaderente. O kit, né? Vem. Isso. Duas e a espátula. Espátula. 30. De 30. Ó, gente. Talher também. 35. 35 reais. Tá lindo. Essa daqui é igual as coloridas, né? Essa preta. Esse jogo de condimento. Quarenta. Quarenta. Ó, que lindo, gente. As latinhas. Aí tem um desenho. De flor. Tem garrafa de café também. Tem. De 30. De 30, né? E essa daqui é igual a preta? Não. Não, é diferente, né? Essa daqui é diferente. Ela é de cor, né? Ah, com cor. Essa daqui é 32. 32. Também vem 2 reais pago. Aí tem pizza. O jogo de pizza. Deixa eu mostrar. Ó, gente. O jogo de pizza. 25. 25. O jogo quadrado, 45. Quadrado, 45. Esse jogo de caldeirão, 55. Caldeirão, gente. 55, né? É. 55. 55. Aqui é as panelas, né? Que a gente já mostrou. Essas daqui são 55. 55. Alças de ferro. Certo. E essas daqui são 80. 80. Ó, gente. Essas daqui as alças são de ferro. Ó, gente. Essa chaleira que linda. Por 40. Prata. Ó, gente. Vou mostrar agora as flores pra vocês. Essas carrocinhas tá de quanto? De 15. De 15. Ó, gente. Como é linda. Essas por trás, essas maiores, são de quanto? Esse aqui é de 15. De 15 também. 25. 25. Aí o maior tem de 38. Esses aqui, maiores? 38. 38, né? Essas de pimentinha é de quanto? De 15. De 15 também. Ai, gente. Que lindo. Esse aqui que tem um pouquinho de vidro. Esse aí é de 38. 38 também. É. Esse aqui é de 25, 35. Certo. Esse em pé. Esse coqueiro. Grandão. 200 reais. Só a planta. 200. Só a planta, né? É. Esses aqui pendurados, de quanto? 20 reais. De 20, gente. Ó, que lindo. Tu vende aquele ali também? Aquele tipo painel ali? Aquilo ali é? Sim. Vende. Vende? 75. 75. Ó, gente. Esse coqueiro é de quanto? E o maior é de 230. 230. 145. Seu... 145. Certo. 145. 145. Tá variando por isso. Aí já vem com... Não, 145 é só... Só ele, né? Sem... Sem o vaso, né? Se for comprar aquele, tem outro valor. Certo. Ó, gente. Tem os vasos também, né? É. Aí muda o valor. Tem vasos de 20, 35. De 20, 35. Esse aqui, pequenininho, é de quanto? Só a bolinha, a maior é 25. Certo. E a menorzinha é 7 reais. Certo. Tá passando. Ó, gente. Essa aqui tá de quanto? Gira só. 120, completo. 120, completo. Esse aqui, palmeirinho de 5 galhos, 135. 135. Só a planta. Tem esse aqui de 130, só a planta. Certo. Esse aqui de 95. Palmeira também de 5 anos. Esse aqui, 135, só a planta. 135, tá lindo esse. 85. Também só a planta, esse, né? Já que são um pouco mais baixos. Ah, esse tem a flor aqui em cima, né? De orquídea. De orquídea, certo. Aí se fosse esse vaso, ele é de quanto? 85. 85, né? Que ele é maior. Aí se for com um pretinho, 100 reais. Com um pretinho, 100 reais. Com a orquídea, né? É. Certo. Jogo de taça também, né? A leção de quanto? 65. 65. Jogo com 6. Com 6, né? Qualquer cor, né? Qualquer cor. E qualquer modelo. Qualquer modelo. Esse modelo. Desse. Desse. 65. Esses passarinhos. Passarinhos estão de 8,50. 8,50. E o nome paz? 15 reais. 15. Tem o nome alocado lá, amor de 15. Ah, também tem aqui, né? É. Amor, paz, 18. 18. Esses aqui também, 18, né? Esses aqui estão de 15. 15. E esses 18 no atacado, com a suculenta. Ah, já vem a pontinha. Essas aqui. 20,00. Varejo de 18 no atacado. No atacado. Atacado, a parte de quanto? A espécie mais para a parte de 100, né? Certo. Ó, gente. Coração. Coração menor de 10 no atacado. Certo. Maior de 15. 15. 10 no atacado. Os elefantes de 8,00 reais. Menorzinho. O maior de 10. Abacaxi de 18. No atacado fica 15. Ah, esse gatinho dá para colocar coisa dentro, né? É, dá para colocar suculenta também. Corujinha. 50 ou qualquer, né? É. Corujinha. Esses aqui, as plantinhas... Esse é diferente, é maior. Esse é maiorzinho. Maiorzinho de 15. E com a plantinha? 18. 18. Tem também outros... Olha esse vaso, como é bonito. Não está de quanto, né? 75. 75. Isso aqui com a orquilha. Ah, está muito lindo. E esse aqui com a rosa, 55. 55. Tem de vidro, né? É. Esse aqui é 55. Certo. 120, porque esse aqui tem quatro orquilhas. Certo. Aí aqui, quando vir, monta do jeito que quiser, né? Que tem de todo jeito, minha gente, olha. Tem flor de todo gosto. E também tem mais aqui coqueiro, né? É. Tudo é os que estão expostos lá do lado de fora. Ah, o que está exposto. Tem mais ali em cima. Esse aqui é... Esse aqui é as plumas. As plumas, né? O individual também é o montado. O montado. Assim, ó. Ah, que lindo assim. Elas são de quanto? Esse está de 80. Esse foi completo, 80. Esse foi ela individual. Se for ela assim, 22. 22. 22. Se for assim, né? Só o outro no plástico. Hum, fica 22. Tá linda. Ó, gente. Tem mais por aqui. De todo jeito. Aqui as plumas. Aqui, gente, na recanto da linda flor. Tem vasos e acessórios. Fica aqui, ó. Aqui é o mercado da carne. Por trás, né? Aí já fica bem aqui ao lado da loja. Tá vendo? Tá vendo? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL